Para a Bucânia, pode aí fazer o terceiro, Robson bateu Gol! E vai pintando a goleada, hein? Robson marca o segundo E vai pra torcida Bucânia Três, Bahia zero É o melhor time do campeonato aqui em número de pontos Robson faz o segundo E se o Bahia tomar mais um Para fora do campeonato E vai pra torcida